Os eleitores de Ohio aprovaram na terça-feira a inclusão do direito ao aborto na Constituição do Estado governado pelos republicanos, segundo as projeções da imprensa americana. Esta é uma vitória contundente para os democratas do presidente Joe Biden há um ano das eleições presidenciais. Segundo a projeção do The New York Times, o SIM para incluir uma emenda na Constituição Estadual que garante o direito a tomar e executar as próprias decisões reprodutivas recebeu 55% dos votos. A notícia foi muito celebrada por ativistas. Já a coalizão anti-aborto Protect Women Ohio afirmou que seus integrantes estão com o coração partido com o resultado. Ohio se une, assim, ao grupo de estados, tanto progressistas como conservadores, que votaram no ano passado sistematicamente a favor do direito à interrupção da gravidez, para surpresa dos republicanos. A votação foi acompanhada com atenção em todo o país, porque permite medir a temperatura entre os eleitores há 12 meses das eleições presidenciais. O presidente Biden, candidato à reeleição, mas que está atrás do antecessor Donald Trump nas pesquisas, celebrou o resultado. Desde que a Suprema Corte anulou a decisão Roe v. Wade, que garantia o direito federal à interrupção da gravidez, a questão do direito ao aborto recaiu sobre os estados. Muitos restringiram ou proibiram o direito ao aborto, enquanto outros reforçaram. Obrigado por ter feito. Muito bom.